Para facilitar as contratações durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas e incrementar o setor turístico no país, o governo decidiu mexer na legislação trabalhista. A iniciativa foi anunciada nesta semana pelos ministros do Trabalho e do Turismo e consiste em uma alteração do artigo 455 da CLT. Um dispositivo será acrescentado à lei que vai permitir contratos de curta duração no setor de turismo, com no máximo 14 dias de validade, sem carteira assinada, mas com a garantia de todos os direitos trabalhistas. Cada empregador só vai poder fazer esse tipo de contrato no período de 60 dias a cada ano. O objetivo é facilitar a contratação de temporários nos próximos mundiais, da Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. A mudança será feita por meio de uma medida provisória que vai ser enviada do Ministério do Trabalho à Casa Civil da Presidência da República. De Belo Horizonte, Catarina Jatobá.